Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe da Criefer e no vídeo de hoje vamos aprender a utilizar o CL800, o ciclone para avaliação de poeira torácica. Agora para a montagem e ajuste da vazão com o CL800, vamos precisar do ciclone torácico, bomba de amostragem Acura 4, o calibrador digital CR4 e também do suporte de calibração SC500. O primeiro passo é conectar a mangueira na bomba de amostragem. Agora com o CL800, o nosso ciclone de fração torácica, vamos pegar o cassete do laboratório, remover as tampas. Importante cuidar que tem o lado da entrada de ar e a saída de ar. Agora vamos inserir o cassete que o laboratório encaminhou no ciclone de fração torácica. Assim vamos precisar agora do suporte para cassete e ciclone e inserir o ciclone com o cassete. Agora a mangueira que conectamos a bomba, vamos conectar no suporte para cassete. Agora na entrada de ar do ciclone BGI, eu vou conectar uma mangueira até o damper. Lembrando que o damper, ele não possui lado, então eu posso colocar a mangueira em ambos os lados. E agora conectamos a mangueira diretamente no calibrador. Essa é a ordem de montagem do sistema de coleta para o ciclone de fração torácica. Bomba de amostragem, mangueira, suporte para cassete com o cassete, o ciclone conectado ao cassete, damper e também o CR4 que é o calibrador digital. Ligados o meu calibrador e a minha bomba de amostragem, vamos iniciar o ajuste. Pressiono a tecla para cima na bomba de amostragem, defino o tempo de coleta conforme o laboratório encaminhou. O delay seria um atraso inicial na bomba de amostragem, eu não quero atraso, então vou deixar 0 horas e 0 minutos. Pausa, eu não vou definir uma pausa de coleta. E aqui eu vou ajustar a vazão na minha bomba de amostragem para 1,6, que é a vazão pré-definida para ciclone BGI. Então eu tenho aqui um valor de 1,67, eu vou diminuir essa vazão até 1,6 litros por minuto. Vou diminuindo. Consegui 1,6, agora eu confirmo em seleção e vou ajustar a vazão da bomba também, igualando ao valor do calibrador 1,6. 1,6, confirmado. Agora a minha bomba está pronta já para ser montada juntamente com o colaborador. Agora como já ajustamos a vazão da bomba de amostragem com ciclone torácico, vamos posicionar a bomba no colaborador. Então o clipe será preso na cinta, prendemos a bomba, passamos por trás o ciclone torácico e vamos prender o mais próximo possível da região respiratória. Agora que eu sei que você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Para melhores informações do CL800, fale com um de nossos consultores ou acesse o nosso site. Obrigado. 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 Obrigado.